Hoje vamos falar sobre os verbos FAZER e HAVER, quando impessoais. Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre os verbos que indicam fenômenos da natureza e quando usados literalmente, eles são impessoais. E aproveitando que eu falei dos verbos impessoais, vamos estudar hoje os verbos HAVER e FAZER. O verbo HAVER, quando indica tempo passado, quantidade e ocorrência, sempre permanece no singular. Então eu separei alguns exemplos. Houve vários deslizamentos de terra. Haverá dois eventos na próxima semana. Havia cem pessoas no local. É importante observar que a seguinte frase Haviam eles chegado a tempo está correta porque o verbo HAVER, nesse caso, é auxiliar do verbo CHEGAR. Aí a ordem só está invertida, mas a frase, se a gente for seguir ordem tradicional, digamos assim, seria eles haviam chegado. Ok? Com o verbo FAZER, indicando tempo, é a mesma coisa. Vai permanecer sempre no singular. Então, faz um ano que estou aqui. Faz dois anos que estou aqui. E vamos aproveitar para falar do verbo EXISTIR. Ele não é impessoal, portanto, ele é conjugado. Então, como exemplo, existem pessoas interessadas. E desses exemplos que eu citei, a gente também pode usar as locuções e elas vão depender do verbo que você escolher. Então, DEVE HAVER sempre vai ficar no singular. Então, DEVE HAVER pessoas interessadas. Já se você escolher o verbo EXISTIR, DEVEM EXISTIR PESSOAS INTERESSADAS. E com HÁ DE HAVER, a mesma coisa. HÁ DE HAVER pessoas interessadas. HÃO DE EXISTIR PESSOAS INTERESSADAS. PESSOAL, DUVIDAS ou SUGESTÕES, PODE DEIXAR NOS COMENTÁRIOS, PODE MANDAR E-MAIL OU UMA MENSAGEM NAS MINHAS REDES SOCIAIS. ATÉ A PRÓXIMA. TCHAU.